Olha como é que empina Vai mais pra lá É assim que empina Ei, volta Olha, olha pra cá Ei Como é que empina Mas não empina Cadê Ei Não, mexa aí não Como é que empina Mostra aí como é que empina Vai pra lá Aqui não, aqui não dá pra pegar não Como é que empina Empina aí pra ver Cadê, como é que empina Chá de manhã Chá de manhã Como é que empina Vai É assim que empina Mostra aí como é que empina É como é que empina Não é como é que só de abejo não Empina aí pra ver Vai pra ali, empina ali pra ver Empina, cadê Vai empina Não é pra correr não É assim Dá chá Como é que dá chá É assim É assim É assim